Como você vive a vida sem se preocupar Em qual faculdade que você vai se formar É que eu vou ser Travis da mãe Sim, eu vou ser Travis da mãe Vão ter coisas que não vai ter como eu te explicar Mas você vai entender quando minha agenda lutar É que eu vou ser Travis da mãe Juro, eu vou ser Travis da mãe Se eu tô de duty e ela faz o all Depois que sair comigo não quer mais dar tchau Só porque eu tenho esse loiro no cabelo E ela sabe que eu só visto roupa original Eu não gosto de falsos Faço parecer fácil Lembra eu vim lá de baixo E agora aqui em cima eu já sou quase um milionário Fiz o meu dinheiro E eles perceberam que eu não sou um jovem comum Surfando no beat Por isso que eles tão me chamando de cadu É, faz no bolso da minha calça Eu só faço fumaça Meu olho sempre vermelho então já nem disfarça Ela fala sério comigo eu só acho graça De moto amarela esse nego fake não passa Se eu tô de duty eu não quero bebi Vocês falam slap, mas não são snake Eu não vi seu drip, mesmo assim eu sei que O sol da minha cidade derrete seu ice fake Velha Vila U, dia inteiro na piscina eu sou Deadpool Negra Z falou que se achou meu dread cool Perguntou porque eu pintei minha ponta de blue Juro que foi só pra paletar com a moto azul Como você vive a vida sem se preocupar Em qual faculdade que você vai se formar É que eu vou ser Travis da mãe Sim, eu vou ser Travis da mãe Vão ter coisas que não vai ter como eu te explicar Mas você vai entender quando minha agenda lutar É que eu vou ser Travis da mãe Juro eu vou ser Travis da mãe Sim, eu vou ser Travis da mãe Sempre fui um Travis da mãe Eu nasci um Travis da mãe Seu filho é um Travis da mãe E aí E aí Você vai ser Travis da mãe